Música Empresários, comerciantes, oficiais da polícia militar e juristas se encontraram para ouvir o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, no almoço debate do GCSM, uma organização que dissemina práticas empresariais nas áreas comercial, tecnológica e de comunicação na América Latina. O governador apresentou o cenário da agricultura e pecuária no estado de São Paulo. A nossa agricultura paulista. Depois da palestra do governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, o deputado Fernando Capes, do PSDB, foi homenageado. O certificado é um reconhecimento pelas ações que buscam o crescimento do estado de São Paulo. Durante o evento, um dos grandes representantes do setor, o presidente da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo, lançou o livro Fábio Meirelles, semeador de novos tempos. Muitas vezes, até os nossos liderados têm uma certa dificuldade pela linha de conduta nossa, que é produzir para abastecer. É claro que precisa ter renda para sustentar o custo de produção. E muitas vezes tem alguém que diz assim, vamos fazer uma campanha de custo de produção. Não, custo de produção nós vamos fazer a campanha para justificar o financiamento, justificar a política tributária, justificar a abertura de mercado. Mas, sem perder a visão de que a economia forte, abastecendo a população, já é uma segurança. Então, eu dediquei nesse caminho e estou quase convencido que, evidentemente, esse livro está abordando campos nessa direção. Hoje, a pecuária e a agricultura brasileira está maior. A nossa exportação tende a cada vez ser maior pela intervenção do governo de São Paulo, através do nosso governador Geraldo Alckmin e através da FAESP, que estimula os produtores e os apoia. Para nós, é um motivo de entusiasmo para o trabalho. E o doutor Fábio, já com uma idade mais avançada, mas nem por isso menos animado com a vida, pelo contrário, muito animado, querendo trabalhar, querendo mostrar para as pessoas como exemplo, foi e está sendo uma festa bonita. Mas uma festa que, na verdade, é consequência de trabalho. Uma festa bonita, mas consequência de um trabalho sério de muitos e muitos anos. E o doutor Fábio, de forma muito simples como ele é, eu acho que vale a pena o velho ditado, né? Na simplicidade de um homem, a gente vê a grandeza dele. Nós temos que somar esforços, nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que nos juntar. Se a gente quiser melhorar esse Brasil, nós temos que nos juntar. Então, eu acho que isso aqui é um congraçamento dessa ideia, que não é ideia minha, eu acho que é a ideia das pessoas que querem melhorar. Então, parabéns aos organizadores do evento, parabéns ao nosso presidente Fernando Capês por estar aqui também, mais o deputado Cauê Macris, mais a deputada Célia Leão e outro deputado, porventura eu posso não ter visto. Mas, enfim, nós temos que estar junto com esse pessoal, trabalhando, mostrando a Assembleia. Tem que estar presente, tem que se apresentar. Nós temos que começar a mudar essa situação toda da política nacional, da política paulista, para que a gente possa fazer realmente a diferença e melhorar nosso país e nosso estado. É uma alegria trazer um abraço ao doutor Fábio Meirelles, que hoje aqui é homenageado, lança esse livro bonito, contando a sua história, que se confunde com a história do agronegócio de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo falou sobre a importância dos vários setores do país trabalharem juntos pelo crescimento econômico. É um evento prestigiadíssimo. Nós estamos aqui com o ministro do STJ, doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro, que foi um iminente desembargador, professor e diretor da Universidade de Guarulhos. Estamos aqui com o nosso presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o doutor Nelson Henrique Calandra. Estamos aqui prestigiando o evento com o governador e esperamos que possa ser um encontro que aproxime as previsões que o meio político faz sobre a economia, administração e gestão com as aspirações do segmento empresarial e do judiciário, do Ministério Público, como servidores públicos em geral. Há necessidade desse estreitamento? Veja, a Constituição é clara ao dizer que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Essa harmonia tem que ser uma harmonia de entendimento. Não é possível que um poder se confronte com o outro, enquanto instituições públicas. E também é muito importante que o empresariado, a classe que produz, que gera empregos, saiba dos seus políticos quais são as suas intenções, seus planos, seus projetos de gestão, sobretudo numa época em que o país está ávido por economia, por restrição de gastos e de custos. Legenda Adriana Zanotto